Então, nesse início de aula, nós vamos começar a falar acerca dos tipos diferentes de equipamentos que nós vamos encontrar no mercado de trabalho. Hoje vocês estão fazendo retroescavadeira e escavadeira hidráulica. Mas o que impede de amanhã vocês fazerem uma mini carregadeira, uma pá carregadeira, uma mini escavadeira, escavadeira hidráulica, conforme estou falando para vocês, ou até mesmo um manipulador telescópio, plataforma elevatória, rolo compactador, pata ou pé de carneiro, rolo pneumático, rolo chapaliza. Todos esses tipos de equipamentos são equipamentos que existem dentro da área da construção civil, da terra planática, da pavimentação. Ou seja, hoje vocês estão se qualificando para operar um tipo de equipamento. Retroescavadeira e outros, escavadeira hidráulica. Mas quando vocês entrarem na empresa para poder trabalhar, a empresa não quer que vocês operem apenas um equipamento. Senão elas querem que vocês operem vários tipos de equipamentos. Porque na ausência do Elvis, que está operando a escavadeira hidráulica, o meu amigo Thiago também já pegou na escavadeira hidráulica, vai ter oportunidade de pegar nela sem nenhum problema. E aí você vai suprir aquelas necessidades da empresa. Porque já passou o tempo em que os operadores eram operadores de apenas um equipamento. Ah, eu opero apenas uma máquina. Ah, é? Qual máquina você opera, Thiago? Ah, eu sou operador reto-escavadeira. E você, Elvis? Ah, eu operador reto-escavadeira e mini-carregadeira. E você vai operar, operador reto-escavadeira, mini-carregadeira, patrão, prator, opa. Quando vier o corte, quem é que vai ser dispensado? Aquele que opera apenas um tipo de equipamento. É por isso que a gente sempre fala que, quanto mais qualificado nós estivermos, mais chance nós temos de permanecer no mercado de trabalho. Essa é a mais pura realidade. Então, todos esses tipos de equipamentos que nós estamos mostrando aqui, são tipos de equipamentos que vão te inserir e te capacitar para que vocês possam operar esses equipamentos. Agora, é claro, eu vou aprender tudo da lógica do dinheiro, sim ou não? Não. Mas é o quê? Gradativamente, aos poucos, vai aparecendo a oportunidade e aí você vai pegando. Pô, sobe aqui na máquina aqui que eu vou te dar um besouro. Você, tá de bobeira aí? Vai lá com o operador lá, porque ele vai entrar de férias e aí você vai tirar as férias dele nessa máquina. E assim vai acontecendo. E aí nós vamos sendo o quê? Capacitados para poder operar vários tipos de equipamentos. Lembrando, quanto mais qualificado nós estivermos, mais chance nós temos de permanecer no mercado de trabalho, ok? Agora, também existe a área industrial que está relacionada às empilhadeiras e também a guindaz, como nós podemos observar. Nós temos empilhadeira elétrica, empilhadeira de pequeno porte, empilhadeira de médio porte. Nós temos aquelas que pegam container. Quem já viu já essas grandonas? Ali na linha vermelha ali, quando sai da linha vermelha do nosso risco, tem um lugar ali que tem um monte delas. E aqui também é o guindaz. Agora, muitas pessoas entram em contato com dois querendo saber sobre o curso de guindaz. Ah, eu quero fazer o curso de guindaz. Legal, bacana. Você já tem curso de munk? Ah, não, não tenho. E por que você quer fazer o curso de guindaz? Alguns falam, ah, poxa, um amigo meu está ganhando quase 5 pontos na carteira. Oh, muito bom. Mas há quanto tempo ele operou esse análise? Há quanto tempo ele já é um profissional? Ou, será que nós vamos entrar num ônibus que senta na janela logo de cara? E aí, Thiago? Requer um tempo. Então, antes de você querer um guindaz, queira o quê? Um link. Comece com um equipamento menor, e aí você vai o quê? Calvando e subindo aos poucos, ok? E aqui nós vamos mostrar para vocês, nessa apresentação, desses tipos de equipamentos que nós estamos mostrando para vocês que estão aqui na sala de aula, e para os que estão acompanhando pela internet também, pelo YouTube, pelo Facebook, enfim, em todas as redes sociais, essa é a retroescavadeira que nós podemos observar, e aqui nós temos uma mini retroescavadeira. A mini retroescavadeira é como se fosse uma mini carregadeira, que é mais conhecida como, quem sabe o que é uma mini carregadeira? Bobcat. Ah, uma bobcatzinha. Só que ela você pode perceber que ela tem o quê aqui atrás dela? o retro já acoplado na máquina. A mini carregadeira, ela tem apenas a caçamba dianteira, e essa mini retroescavadeira já tem o retro apoiado, acoplado, melhor dizendo, aqui no equipamento. Então, essa retroescavadeira aqui, eu sempre costumo dizer para todos os alunos que fazem treinamentos aqui no CFOC, ela é como se fosse o severino da obra. Quem se lembra do severino? É o faz? É tudo. É o faz tudo. Ela tem a caçamba dianteira, ela pega material, ela faz buraco correto, ela acaba, ela tampa, ela gira, mexe, pega a manilha e coloca no lugar. É uma máquina que faz vários tipos de serviço. Por isso que essa retroescavadeira aqui é uma máquina que é uma das primeiras a entrar na obra e uma das últimas a sair. Por quê? Porque ela tem dois imprimimentos. Um frontal e o outro da parte traseira, que é o que faz escavação. Então, aqui nós temos a retroescavadeira embaixo e na imagem de cima nós temos uma mini retroescavadeira. Agora, qual é a proporção de nós encontrarmos uma mini retroescavadeira e a retroescavadeira? Vai ser raro de você encontrar uma mini retroescavadeira. Você vai encontrar mais a retroescavadeira ou, no lugar da mini retroescavadeira, você vai encontrar a mini carregadeira, que é uma das primeiras imagens que nós mostramos no começo desse slide. Então, aqui nós finalizamos essa apresentação desse conjunto de máquinas que vocês poderão futuramente acessar nas próprias empresas. Lembre-se, quanto mais qualificado vocês estiverem, mais chances vocês têm de se permanecer vivo no mercado de trabalho. Então, aqui nós finalizamos essa apresentação, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.